Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Oi, filhos e alunos aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos abrir nossos presentes da nossa festa de 15 anos! Hoje é um dia muito especial, porque a gente tá segurando esses presentes até hoje pra abrir aqui com vocês, porque a gente quer ver... Como, né, Manu? Qual vai ser nossa reação ganhando todos os presentes? Até hoje a Milena deixou ver um. Não, óbvio que eu mandei, óbvio que eu mandei, entendeu? Tem que ser aqui junto com vocês, vocês são a nossa família, vocês têm que ver tudo que a gente ganhou junto com a gente. Sim! Então não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Bora pro vídeo! Bora, gente! Olha só, recheado de presente a cama, né, gente? Tem que ser recheado, tem muito presente. Olha, tem uma coisa assim, ó, Life Vivara, tá? Olha, vai ser minha primeira Vivara, eu nunca tive uma Vivara. Eita! Eita! E eu vi uma coisa ali, olha isso aqui. O quê? É, tem um negócio aqui que eu vou deixar aberto no final, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Gente, essa foto! Essa foto! Ela é tipo assim, essa daqui que veio aberta. Até hoje a Milena, ela escuta lá em cima do armário pra eu não ver o que é. Sabe que fijozinho é esse? Todo mundo sabe, mas a gente só vai ver no final isso aqui. É bom sentar, né, gente? É bom sentar ali no meiozinho. É bom sentar, tá? É bom sentar no meio. A gente vai ficar deslizgui. Vamos sentar, ela não escutou. Tá, a gente vai ficar sentadinha aqui. E qual vai ser o primeiro presente que abrir? Eu deixo você escolher. Não, pedra papel tesoura pra ver quem vai escolher, vai. Pedra papel tesoura. Pedra papel tesoura. Ah, não, ela ganhou. Vai, está com você. Ela não pode escolher qual o presente. Ai, gente, eu não sei. Vamos nesse primeiro? Tá, nesse aí. Tá. Qual que é o nome do seu? Não. Tem nome aí? Vamos ver. Se tiver nome, né? Se não tiver, a gente pode escolher. Entendeu? Então eu quero esse. Pode ser esse. Não tem nome de quem deu. Não, gente, você já tá abrindo. Eu acho, sabe quem foi que deu? Eu acho que foi a Mato do nosso salão. Uma que arrumou nosso cabelo. Eu não sei, gente. Todas as produções, acho que foi dela. Foi dela. Vamos ver! Mano! Que lindo! Que coisa linda! Olha só isso aqui! Gente, se eu disser que sempre foi meu sonho ter um top é de brilho, e eu nunca acham que fique bom em mim? Gente! Eu amei! Olha só! Agora a Mano Maia vai ficar combinando. Sem ser identidade de gêmeas. E a gente vai estar aqui, ó. Maravilhosa! Amei! Amei também muito! Agora, a minha vez de escolher... Deixa eu ver qual que eu quero. Eu quero o da Marjorie! O da Marjorie! Gente, vocês sabem? Todo mundo que deu ou não? Não. Aquele ali foi a Mato do Salão, por causa que eu guardei por causa da embalagem. Mas não tem nome. Mas vocês sabem todos ou tem uns que vocês não sabem? Tem uns que a gente não sabe. Tem uns que eu não sei não. Daí... Daí você deve. Você tem que adivinhar, viu? Ó, essa aqui é da Marjorie, porque tá escrito. Marjorie, de Marjorie para a Melena Maia. E para a Mano Maia. Tá, então vamos abrir. Tá? Vamos abrir. Tô curiosa. Tchararã! Tchararã! Ah, não, gente. Sabe as minhas trollagens daquelas embalagens? Eu não tenho paciência com isso aqui que fica embalagem. É uma bonitinha, tipo uma bolsinha. É uma bolsinha? Eu e a Mano Maia guardando ele fazendo de bolsinha. É. Já abriu. Olha a nossa cara. Olha a nossa cara. Que lindo, gente. Que lindo! Nossa, que lindo! Você vai o quê? O meu é uma borboleta? Que lindo! Olha o meu! Deixa eu ver. É um colarzinho de trevo. Que lindo! Não, é uma pulseira, Mi. É uma pulseira? É uma pulseira? É uma pulseira. Não, é um colar. É uma gargantilha. Será que é? Ou é uma pulseira? É uma pulseira. É uma pulseira, né? É uma pulseira? Gente, mas... Nossa, é muito lindo. Eu amei. É de trevo. Nossa, cara. Eu amo trevo e é uma borboleta. É lindo. E aí, tipo assim... Esse lado aqui fica pra cá. Esse lado aqui fica pra cá. E ele fica junto. Ah, não me diga. Não me diga. É brinco, né? Tá, vamos deixar aqui. Agora, manda uma escolha pro. A gente vai fazendo assim. Dinâmicas. Vamos abrir esse daqui, olha. É da mesma loja. Pode ser. É da Eulira. Da Eulira? Esse aqui é o meu. Pra mim! Pra Manu! Esse aqui tá... Eu não vi o que elas escolheram. Mas elas tinham feito um vídeo. E nessa loja. Daí eu... Tia, eu nem vi. Ó. Ai, outra bolinha. Vai. Vamos ver. Tchau, tcharam. Olha que lindo. Olha só. Mãe, deixa eu apertar aqui. Calma aí. Ai, que lindo. 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 Sabe, gente. Eu gosto de pessoas assim. Porque a pessoa sabe que a gente é irmã. E sabe aquele ditado que todo mundo que tem um irmão tem irmão gêmeo. Ganha um presente e o outro ganha diferente daí que é o do outro. Entendeu? Isso é muito delívio. Isso é uma boa, percebeu? Isso é uma boa, mas muito linda. Muito linda. Porque, ó. É igual, tá? Não vai ter briga. Vai ser de gêmea. Muito lindo. E vai ver muito pouco. Prova o presente. Eu vou passar a colinha no chão, tá, gente? Essa cola não é o presente. Daí, ó. Vai. Eu quero esse branco. Esse branco aqui. Também quero, então. De Mel e Niki. De Mel e Manu. De Mel e Niki. De Mel e Manu. Ai! Gente, tanto tempo que a gente não via elas. Eu tava muito saudade. Nossa, elas tão grandonas, né? Tão grandes. Cresceram. Cresceram muito. Cresceram. Quantos anos será que elas têm? Uns dezesseis. Pra dezessete já, né? Uns dezesseis. Tipo isso? Gente, tomou tempo quase rápido. Eu já vi, gente. Eu sou curiosa. Eu fiquei muito feliz que elas conseguiram no nosso aniversário. Porque elas tão viajando. E elas falaram assim, talvez eu não vou conseguir. Aí eu fiquei muito triste. E daí? Elas tiraram. Ah, mentira. É o meu. Nossa, mentira. Não, eu vou chorar. Ai, meu Deus. É o perfume da Ariana Grande. O meu também é. Você foi chorando. Era meu sonho ter isso aqui, eu juro. Compre. E eu nunca falei pra elas que vocês me adivinharam. Gente, eu não acredito que elas fizeram isso. E o meu é da Ariana Grande. O meu também é da Ariana Grande. Ah, mas a Ariana Grande. Gente, olha só. Não é puxando o saco não, mas eu amo Ariana Grande. E eu amo perfume. Então. Ela é linda, viu? Eu amo muito. Muito. Olha isso aqui. Vem com uma base. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A Ariana Grande. Gente. Agora é a hora que a gente canta. Thank you. Nets. Thank you. Ah, gente. Foi bom. Gente. Calma. Vou até guardar esse aqui. Se quebrar. Eu juro que eu vou chorar. Correndo a minha vida. Tá. Então vamos deixar no cantinho. Todos aqui, olha. A gente já tem acessórios. A gente tem o abuso. A gente tem o perfume. A gente já tem o quê? Um kit pra gente sair da maravilhosa, viu? Yes. Porque é assim que a gente tem que ficar. Agora você escolhe. Você escolhe. Eu não sei. Escolhe vocês, gente. Tá bom. Eu escolho, claro. Eu vou escolher esse aqui. E eu vou escolher esse aqui. Esse aqui. Vamos ver. Tá escrito o nome, cara? Pra Manu. Já pegou do da Lanu. Você pegou meu? Pegou o seu. E esse aqui, ó. Esse aqui não parece que é seu, né? É de quem? Esse aqui é da... É da Ana! É da Ana! É da Ana! Vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Vamos. É um. É dois. É três. Ai, que fofinho. Ai, gente. O que é isso? Calma. Tem uma nuvem. Ah, meu Deus. Vamos abrir. Pergunta. Eu quero ver. É o pijama! Mano, não é possível. As pessoas são mais desvinhando. Gente, a gente não sou. As pessoas são desvinhando. Ontem. Foi ontem, eu acho. A gente falou assim. Ai, a gente tá precisando de pijama, né? A gente só dorme de blusão. E olha só isso. Ai, meu Deus. Gente. Ai, eu tô apaixonada no meu. Olha. Gente. Não. Eu tô amando. Eu tô amando. Eu tô amando. A gente usa coisa igual. Entendeu? Eu vou usar hoje, tá bom? Eu sou emocionada. Eu também, sou emocionada. Amém. Gente, muito lindo. Tá. Agora vamos... O que é isso? Isso aqui é um jogo que a minha avó e a nossa tia... Você já viu? Não, mas ela falou que era um jogo. Ela falou que como a gente gosta de um jogo. E elas amam dar jogos pra gente, elas sempre dão os melhores jogos. Então a gente vai abrir. Daí elas deram pra gente juntas. Vamos ver. É do Dixit. É o nosso jogo preferido. É do Dixit. Gente. É um bagulho de nova edição. Se vocês não sabem. É o nosso jogo preferido. Entendeu? Vamos abrir. E olha, tem vários. Tipo um, dois, três, quatro. A gente só tem um e a gente tava querendo um logo muito tempo. Só que toda vez que a gente vai comprar, a gente nunca compra, entendeu? Vamos abrir. Não abrir. Não, não. Spoiler. Não abre. Deixa eu ver. O que é? Ai, é lindo. Eu quero entender como é que é isso. As cartas. Caramba. Olha. Ai, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. São edições de cartas raras e novas do jogo. O que que acontece? O Dixit já tem a base. A base. E daí as cartas, pra não ficar repetitivo, daí vem essas. Essas aqui. Eu tinha visto num vídeo do TikTok que era raro essa aqui, tá ligado? A gente vai jogar hoje também. A gente vai jogar hoje. A gente vai jogar todos os presentes hoje. Tá. Agora você escolhe o que eu já escolhi. Esse aqui. Esse aqui não tem nome. De quem será? Eu não tenho, não sei. Olha, vamos lá. A Marja e a Eulira já deram. A Ana já deu. Ai, são dois aqui, olha. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Que fofinho. Qual que é o seu? Esse é o meu. Coloquei em nome. Tem escrito. Não tem escrito. Não, gente, mas esse aqui vai ser o meu. Ai, que lindinho. Você acha que quem que deu esse? Olha o meu, gente. Meu Deus. Olha isso. É muito lindo. Olha o meu de coraçõezinhos. O meu de girassol de barulhinho. Muito lindo. De quem será que deu? Vamos ver pra gente ver? Eu não sei. O que você achou, mãe? Às vezes o papai sabe, porque ele guardou muitos presentes. É, né? Será que foi alguns de meninos? Acho que alguns de meninos. Não. Eu não sei. Ou será que foi de... Tem parentes nossos, pode ser parentes. É, fala, gente, quem deu, avisa. Gente, quem deu a escola linda e maravilhosa aqui... E esse escola linda e maravilhosa aqui... O que eu quero saber, sabe? Não é só bom ganhar presente. Gente, eu não consegui tirar. Entendeu? Eu tenho muito problema com... Eu tirei o meu. Eu tirei. Caiu. Olha isso aqui. Tá focando? É uma pulseira. Olha só. Olha. Aí você coloca aqui. Olha como é que fica. Fica várias. Tá focando, produção? Foca, produção. Tô tentando, gente. É difícil focar. Focar é difícil. Foi? Aham. Muito lindo, gente. Pena que a gente não sabe quem é. Eu tô amando os presentes. E daí, pode ter pessoas que vão pensar assim... Ai, mas é tudo mentira. Tá falando? Porque não pode falar o que eu fiz. Gente, mas... De verdade. Eu e a Manu, mas a gente é bem sincera. Às vezes, quando a gente... Às vezes não. Quando a gente não gosta, a gente tenta ficar feliz. E a gente não consegue esconder. Daí a gente fica tipo assim... Eu tô. Eu tô. Mas é porque parece que todas as pessoas que deram os presentes conhecem vocês bem. Muito bem. Muito bem. Tá. Próximo. Ah, eu acho que eu vou... Não, vamos abrir esse daqui, ó. Esse daqui. Tem muitos desses. Ah, esse daqui eu sei de quem é. Tem um... Eu quero... Tem um que é da Sara. Vito e a Sara deram da mesma loja. Mas eu não sei de quem, de quem, de quem. Tem um que tem uma fotinha que a Sara falou. É? Não, mas esse aqui eu acho que é da mesma. Mas esse aqui tá escrito Má e esse aqui tá escrito Mi. Mas quem deu esse? Esse aqui é da Sara, ó. Esse aqui é da Sara. Olha. Ai, gente. A Sara se preocupou e fez uma catinha pra gente. Aí, ó. Ela escreveu. Esse aqui é a Milena. Esse aqui é a Manu? Então tá trocado. Ops. Nossa, menina. Olha só. Aí ela cai. E aí, olha. Tá escrito. A distância não é nada se a pessoa é tudo. Te amo muito, Mi. Ah! Tá lindo! Deixa eu mandar, Manu. Mesmo distantes, mesmo distantes, saiba que você está sempre nas minhas melhores memórias de infância. Te amo! Te amo muito a Sara. Sara, amo você. Eu amo você. Eu vou pendurar isso aqui na minha parede. Também vou. Vamos ver. Ai, gente. Tô tentando chorar. Que lindo! Ah! Eu quero abrir, quero abrir. Que lindo! Eu acho que é um colar. É um colar. É um colar e vem um brinco. Vem um brinco. Vem um brinco. Olha só. Ai, um brininho de cruz. O meu também. Olha só. Ah! É de gêmeas. É de gêmeas. É de gêmeas. Muito lindo, gente. Eu amei. Amei muito. Obrigada, Sara Etch. Obrigada, Sara Etch. Sara Etch. Agora esse daqui tem escrito, má. Eu acho que foi o Vitor que deu. E mim, eu acho também que foi o Vitor, né, Vitor? Se não for você, fala que foi você. Tá? Não tem nome. Não tem nome. Foi o Vitor, não foi? Foi. Ai, Vitor, desculpa. Eu vou rasgar, tá? Vitor. Tá rasgando contigo. Que bonitinho. Será que foi o Vitor mesmo? A gente falou que foi o Vitor ou o Vitor? Olha o meu, calma. É de gêmeas. É de gêmeas. É de gêmeas. Veio uma pulseira e um colar. Porque olha só. A pulseira e o... Ai. O meu também. E o colar. Ai, que lindo. Olha só a brilha, o colarzinho aqui, a cruzinha. Olha, para a sua vez tá focando. Tá focando? Calma aí, gente. Tava tentando, tá tentando. Tava tentando. Que foca difícil. Que não foca. Tá roubado? Tá. Adeus. Gente, é muito lindo. Tá. Próximo presente. Gente, a pessoa não escreveu porque veio assim, olha, com um papelzinho aqui. De... 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 De para... Não, peraí. Eu acho que foi o Moisés. Peraí. Peraí. Vitor e Sara que eu acho que deram na minha relógia. Foi. Aí... Não, acho que foi o Rezende. Tem Rezende. Foi o Rezende. Ah, é. O Moisés falou que ia trazer para a gente só quando ele viesse de novo. É. Porque, gente, o Moisés... O Moisés não ia conseguir vir. Porque o Moisés, ele joga, né? Ele é um jogador muito bom. E daí ele mora lá em Curitiba sozinho. Joga sozinho. É... 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 Daí ele mora sozinho, faz tudo dele sozinho. E aí, os caras não queriam deixar ir. Porque ele subiu de categoria. E aí, ele ficou ter só um dia. Mas ele conseguiu vir. E aí, ele não conseguiu comprar presente. Mas ele falou que depois ia dar para a gente. Então, esse é do Rezende. É. E esse aqui eu acho que é do Felipe. Também acho. Esse aqui é do Felipe. Esse aqui não foi do Rezende, gente. Desculpa. Manda mensagem para a gente avisando. Tem que abrir uma fita. Não, mas... Gente, eu não sou boa com fita. Vamos ver. Mas... Eu já abri. Que lindo! Que lindo! Olha só. Qual que é o seu? Deixa eu ver o seu. Gente, o meu é muito diferente. Olha o meu. O meu é muito diferente. Calma aí que o meu embolou. Que lindo! É muito lindo. Deixa eu ver o seu. Calma aí que o meu embolou, o meu embolou. Nossa. É que... O meu tem dois. Olha só. É muito lindo. Mano. Tá focando, produtão? Sim. Olha que lindo. Nossa, muito bonito. Gente. Eu não sabia que era um bom gosto assim. É, gente. Olha. Olha, olha. Olha só. É, eu não botei o pé assim não. Mas depois quando eu vi, me apaixonei. Tudo combina. Tudo combina. Olha só. Tudo prata. E a gente vai usar pra gente. Todos os nossos amigos assim juntos, sabe? É. Olha. Muito chique. Não, vamos ver. Esse é rosa, esse rosa. Vamos. Calma, gente. Tô guardando as minhas pernas. Ou esse aqui. Vamos abrir esse aqui primeiro do Felipe pra gente falar. Será que é do Felipe? É do Felipe. Ou é do Felipe ou é do Resende. Talvez esse aqui é do Felipe. Entendeu? Não, esse aqui é do Felipe. Esse é do Felipe? Então esse do Felipe tá falado. Vamos ver. Ah, eu lembro. Sabe o que ele falou? Ele falou assim. Eu comprei dois, mas é pra vocês dividirem. Ah, é? Ele falou isso. Caramba. Deixa eu ver. É um rinco. É um rinco de argolona. Caramba. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Calma, aqui embolou. Embolou, deixa eu ver. Que lindo. Olha só. Nossa, que lindo. Olha, olha. Olha só. Nossa, fica muito lindo. Calma. Olha só isso. Calma. Calma, deixa eu focar, deixa eu focar. Deixa eu focar. Eita. Nossa, que lindo. Olha o meu. Muito brilho, muito brilhoso. Deixa eu ver. Nossa. O seu é lindo também, gente. Agora, a mamãe escolhe. Tira, porque eu já escolhi todos e estou cansada de escolher. A gente vai abrir esses aqui. Esses aqui? Então, esses aqui. Calma que tem escrito o nome, minha querida. Tem? Manu. Milena. Entendeu. Família Miazou. Vamos ver, vamos ver. Ai, tem coisa... Nossa, eu amo isso aqui. Eu também amo. Eu amo essas coisas. Pode tirar? Tcharam. Eu amo... Não, não é possível, gente. Você está me acompanhando. Eu quero sentir cheiro. Eu quero sentir cheiro. Você é de quê? Pêssego. O meu de morango. Como é que adivinharam que eu amo coisa de pêssego? Eu juro que qualquer produto de pêssego é a minha coisa favorita. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro disso daqui. Cheira a produção. Nossa. Caramba. Agora, eu já sei qual que a gente vai escolher. Qual? Tem todos esses da Vivara Life, sabe? Ganhamos três da Vivara. Ganhamos três. Mas tem um aqui? Vamos ver. Esse aqui é do Turi. É do Turi? É. É do Turi? É. Então, abre o Turi. Já abre o Turi. Sabe? Olha só. Sabe o que aconteceu? Esse aqui eu sei que é do Tavares. Esse aqui é do Turi. E esse aqui é do Turi. Será que o Turi deu uma aliança para a Vivara? Será? Sabe por quê? Ele não me deu nada da Vivara. Ele te deu o quê? Ele me deu outra coisa. Ele me deu outra coisa. Eu não lembro o que ele me deu. Ele me deu outra coisa. Eu acho que foi esse. Tem que ter os nomes. Foi um da O Boticário. Foi aquele rosinha ali. Ou esse aqui. Tem dois da Vivara. Aqui, olha. Turi para a Milena. Ele me deu. Entendeu? E daí quando eu vi, gente. Eu juro que no aniversário eu vi. E eu pensei assim, mano. Só falta ele abrir. Pedir. Ajoelhar. E pedir a Mano Mai namoronar para ele de todo mundo. Mas eu sabia que ele não deu essa coragem. Mas e aí? Será que é uma aliança com o Turi ou não? Não sei. Abre o seu primeiro. Porque o Turi estava me falando esses dias. Eu queria pedir a Mano Mai. Queria? Eita. E ele ficou me falando. Ai, você acha que a Mano Mai gosta de Sarah? Ou a Mano Mai gosta de Pandora? Mas, Sofim, não vai na sorte com você, não. E daí ele ficou nesse vai bem. Entendeu? O que será que é, gente? Eu não sei. Eu não sei se é uma aliança. Abre o seu. Será que ele é vinte em namoro? Eu não acho, não. Não é muito a cara dele, não. Ele já enrola muito para isso. Abre o seu, vai. Eu vou abrir o meu primeiro. Depois a gente abrir a Mano, tá? Tcharam. Mentira. É um body splash. É um body splash. Tia, eu queria muito isso. Que isso? Body splash é o quê? É o que? É tipo... Mas não é possível. Aí ela vai se cuidar. Ai, eu dei as coisas dela. Olha só. Body splash é um body... É um body splash. É um splash de corpo. É. Tipo, você espia e aí você fica com um cheirinho. É tipo um perfume, só que tipo suave. E daí você espia na cara, você vai espiar em tudo. E ele é de noite. Eu queria um desse. Boa noite. Aqui tá escrito aqui. Body splash. É de boa noite, ó. Good night. Isso aqui é pra você espiar na hora de ficar com cheirinho. Gente, eu amo. Vou espiar também. A minha mãe me julga. Eu nunca vi isso. Porque eu adoro passar com ele cheirinho pra dormir. Daí ela fala assim, o que você tá fazendo perfume pra dormir? E isso é muito cheiroso. É muito cheiroso. Nossa, eu acho isso muito gostosinho. E eu tava querendo ensinar porque eu dava melinha faz tempo. Ai, não dá melinha. Muito bom, muito bom. Dá melinha. Agora eu abro o meu. Agora abre o seu. Anda, vai, vai, ó. Gente, a Bela tá achando que é uma aliança. Ai, eu não acho não. Eu também acho que não. Vocês não acham que é uma aliança? Duvidando de você. É uma caixinha de aliança? É uma caixinha de aliança! É uma caixinha de aliança! Calma, calma, calma. Pausa que eu vou até abrir o TikTok pra gravar esse pedaço. Ai, caramba! Ai, caramba! Olha só, gente. Gente, é a hora! O Dory pediu lá no marinho da Valeu! Gente, eu não sei. Eu não sei também. Eu não sei. Por que vocês não acham que é uma caixa de aliança? Ele já tava conversando comigo. Entendeu? Uma coisa assim. E daí ele veio e entregou o presente da Vivara no Maranhão Maia. Veio. E... Mas pode ser... Mas olha só. Pode ser... Olha só. Esse aqui é do Tavares. Eu vou só mostrar a caixa. Aquela de prédio de aliança. É, vai, vou abrir. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não é, gente. Calma. Vai. Tchau, tchau. Ai, é lindo. Eu achei que era um pedido. Não é um pedido, não? Não, gente. Mas é lindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que é um brinco. Eita, é um brinco. Nossa, que lindo! Poxa, Turi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, é lindo. Nossa, que lindo! É lindo. Agora eu tenho um coração. Pelo menos é um coração que simboliza o amor dele pela Mano Maia. A gente tem esses dois. A gente tem esse daqui. E tem esse aqui também, né? Isso aqui. Esse é do Tavi. A gente tem esses e aqueles. Qual é o que? Escolhe um. Calma, escolhe aí que eu vou colocar o meu brinco, gente. Que é muito especial. Qual que você acha do seu? Não sei. O do Tavis? Pode ser. Vamos abrir o do Tavis da Vivara? Vamos abrir o do Tavis da Vivara? Então, é o Tavis da Vivara. O Tavis da Vivara. Ele falou... Ele falou que ele pediu esse corretinho na etiqueta. Que ele também não deu o nome. Mas o do Tavis é uma caixona na mão, meus amores. É o Tavis da Vivara. Então, já sabe que não é anel, né? Não é anel. É um anel de namor. Eita, Tavis. Não vai pedir a minha vida. O que é isso? Ele não falou que quer te pedir namoro? O Tavis é uma pessoa assim. Que mora, ele quer as duas. E daí ele fala... Ai, eu vou te pedir namoro. Você vai fazer a minha vida. Daí ele sai daí pra outra. Pode ser um colar, uma pulseira. Pode. Um colar ou uma pulseira. Colar ou uma pulseira. Meu Deus, o meu é muito lindo. Ah, mentira que o Tavis fez isso. Gente, você sabe porque ele fez isso, né? Muito lindo. Você sabe porque ele... Deixa eu pensar o mesmo. É o infinito. Você sabe porque ele deu o infinito, né? Não. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu explicar pra vocês. Tem todo um... Ah, mano. Não tá, minha vida. Não tá. Tem todo um contexto. Sabe aquela série do... O verão que mudou a minha vida? Do Jeremiah? Que ele fala que ele é o Jeremiah e a gente é a princesa dele. Não sei o que lá. Então, o Conrad dá pra ela um colar de infinito. Que significa o amor infinito que ele tem por ela. E daí ele deu e falou que tinha a ver com essa série. E eu só não sabia que era isso. Não! Gente, é muito lindo. Eu tô muito apaixonada, sabe? Muito lindo. Então, amei. Vou deixar ele no quarto cheio. E agora, próximo presente. Próximo presente. Aquele ali tá aqui. Tem a placa. Tem a placa do Tavis ainda. O Tavares deu isso daqui e eu só sei que é pesado. É pesado, tá? Olha só. É pesado. Olha só. É dois. É três. Nossa, gente. Que lindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma placa. Uma placa? Uma porca do Tavis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Que lindo. Deixa eu ver aqui. Ou talvez escreveu. Ele botou a fotinho. Ele falou que pode... Que lindo. Deixa aí. Vou ler. Tá bom? Eu vou ler. Feliz vida para as minhas protegidinhas. Nova fase, novo ciclo, recomeço. A vida apenas no começo. Mais importante que ter é ser. Ser importante, ser especial e ser amada. Nossa amizade é diferente de outras amizades. Vocês são as gêmeas mais assassinantes que conheço. Vocês são especiais, semelhantes no físico, diferentes no pensamento, igual no coração. Milena Maia, determinada, observadora, carinhosa, tem um pouco de paciência, inteligente, cordial, responsável, sincera, brincalhona, humilde, companheira, honesta e criativa. Mano Maia, carinhosa, companheira, brincalhona, brava, não tem paciência nenhuma, inteligente, sincera, humilde, honesta. Amba com os corações gigantes e cheio de amor. As amigas que Deus me deu e a quem sou extremamente grato por essa amizade tão verdadeira que só cresce. As que cuidarei e protegerei para sempre. Amo vocês demais. Amo vocês demais. A final é o time da vida. Tobi! Boa! Tobi! É o time da vida. Agora, vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é do Guilhima. Guilhima. O que é esse? Que caixão. Tá sal e pimenta. Mas vê se tem nome quando tirar. Não tem nome, eu acho. Gente, não sai daqui. Mano, essa caixa não sai. É um sapato. É um sapato? Não sei. É um sapato. É um sapato. É um sapato. Mano, eu tava doida com esse chinelo. Nossa, ele é muito confortável. Deixa eu ver. Sal e pimenta. Nossa, que bonito. Gente, você é muito confortável. Eu tô falando sério. Nossa, gente, que lindo. Mãe, bota no seu pé. É muito confortável. Mãe, é muito lisinho. Olha a Lolo velho. Que legal. Que lindo. É muito bom. É muito confortável. Sobrou três presentes. Vamos abrir esse daqui primeiro. Esse aqui só tem um? Eu não sei. Pode ter dois aqui dentro. Ou pode ter outra coisa. Entendeu? É, a gente vai pensar tipo assim, trola a gente. É, essa aí é outra coisa. Aí vai lá, tipo assim, sei lá. Outra coisa. E aí a gente tem esses, que foi o Galuxo, que é o que você quer abrir agora. É. E esse daqui da Boticália. Entendeu? Não sei. Depois a gente falou. Esse aqui é o Galuxo, que ele entregou pra gente também. Não tem nome, mas ele entregou em trás dele. Isso. Eu era doida pra ir nessa Lusitânia. Nunca fui no shopping, porque eu dei preguiça de tudo que eu vou. É o que? Eu não sei. Que lindo. É um creme corporal e um desodorante em creme. Nossa. Mãe. Caramba, isso aqui é cheiroso. Tinha que ser o Galuxo. 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 Cheira isso. Dá pra sentir até na câmera. Hum. Mano, isso aqui é muito bom. Gente. Mano, muito cheiroso. Nossa. Agora, eu vou lá pro próximo. Esse aqui. É de quem? Eu não faço a mínima ideia, porque eu não lembro. A gente tem meu pra gente. É da... Tozzetto. É da Pezzetto. Vamos ver. Vamos ver o que ela me deu pra gente. Olha, vamos ver. Meu é pesado. Meu é pesado também. Esse aqui eu não sei, gente. Mas... Vamos ver. Mano, olha que coisa fofa. Mano, olha que coisa fofa. Olha que coisa fofa. Temos isso aqui também. Olha que coisa fofa. Ai, meu Deus. O meu também é um body type. Esquenta a bolacha. Que lindo. Olha só. É um sabonete líquido de calda de chocolate. Com cheirinho de chocolate. O meu é um sabonete e um body type também, eu acho. Isso aqui, gente. Boas lembranças, tá? Porque a gente tinha um sabonete corporal. Tinha, gente. Que quando a gente... A gente sempre fazia a piscina e a gente chamava muitas coisas de meninas. E daí a gente usou no sabonete de babalu inteiro. Assim, ele tinha cheirinho de chocolate também. Vamos ver esse cheiro. Lembranças, lembranças. Agora chegou o mais esperado. O fenômeno. Eis a questão. Tem um Apple aqui. Tem um celular. Pode ter um fone. Ou pode ter uma trollagem, tipo... Que não é Apple. Quem deu? Então... Sem nome. Não tem nome. A pessoa queria ficar assim, sabe? Tipo assim... Tipo assim... Quem deu? Deixa aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Quem que você acha que deu isso aqui? Será que é tipo assim uma trollagem? Será que é de verdade? E se não tiver aqui? Vou ficar muito triste. É um celular. É um celular. Manda um celular. Um, dois. Um celular só. É meu? Mano! Por que não? Como assim seu? Como assim seu? Daqui. Eu quero. É meu. A gente fez juntas. É um iPhone 15 ou não? Não tá... É o 15, né? Não sei. Vamos abrir? Sei lá. Não tem nada aqui, não? Não, olha. Tem só uma notinha. Vamos ver. Será que é uma notinha que fala? Apple, parcelado, minha conta... Não tem nada aqui. Tá? Pega, gente. O preço da pessoa que a gente acabei de ver. Caramba, hein? Pode que é. Caramba, hein? Doze mil. Doze mil e quinhentos. Pagamento total. Deve ser o 15. É. É o 15, né? Por isso que comprou só um, gente. Que é pra Madubaia. Não! Não! Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu aqui. É pra gente dividir. Gente, quem tem só um presente? É pra gente dividir. É, é. É pra dividir, é pra dividir. É pra dividir, né? Porque... Pra dividir, pra dividir. Tá. Mas é um iPhone 15, mano. Eu não sei se é iPhone 15. Eu tava doida com isso aqui. A pessoa que a gente abre não tem. iPhone 15 Pro Max. Pro Max? Pro Max? É o mais novo de todos! É o Pro Max! Pro Max! Gente... Tá bom. Chegou o momento de abrir. Respira. Respira. Eu vou abrir, gente. Vai. Que a pessoa quis dar pra mim. Manuela, para. É de nós duas. É de nós duas. Tá bom. Abre. Abre. É de nós. Gente... Mano, é gigante. Ele... Olha só! Mano... Maior que a minha mão. É muito ruim. Mano, o que que deu esse presente pra gente? Eu acho que esse presente é meu. Vida, foi você que deu pra gente? Não, eu acho que foi o papai que deu pra mim. No nosso aniversário? É. É. E por que que ele deixou ele pra dar o nosso presente? Porque ele deu pra mim. No nosso aniversário? No nosso aniversário? No nosso aniversário? Mãe, ele deu o que de aniversário pra gente? Ele deu o que de aniversário pra gente? Não sei. A festa! Não, mãe, é nossa. Ah! Ele deu de presente de aniversário pra vocês, eu dei a Fidelis cantando. E o seu? Meu presente de aniversário? Tá lá embaixo, tem aqueles bichinhos de pelúcia. Que eu tenho que pegar pra vocês virem. Não, gente, eu tô sentindo que é pra mim. Não, mãe, não. Então foi isso, pessoal! E espero que dêem um gostado. E um beijo pra todos vocês no fundo do meu coração. Tchau, tchau! Sim, meus amores, é nosso, hein? Tchau, boa nossa voz! Tchau!